O SAS, líder de mercado em soluções e serviços de inteligência analítica, marcou presença nos dias 25 e 26 de outubro no maior evento de inovação em seguros da América Latina, o CQCS InsurTech Innovation 2022. É um prazer a gente poder encontrar tantos conhecidos, tantos clientes. A gente se sentiu muito acolhido, a gente conseguiu falar muito sobre os produtos, fazer contatos comerciais. Eu acho que foi uma grande oportunidade. É a nossa primeira vez aqui no evento, a gente está gostando bastante. Tem uma integração com todo o ecossistema segurador muito forte e que a gente possa participar cada vez mais desse evento para poder ficar mais próximo de nossos clientes, ficar mais próximo de todo esse ecossistema. Legenda Adriana Zanotto